Música Muito antes de nascer Na barriga da mamãe já comia pra viver X salada, bala, o bacalhau Vinha tudo pronto e mastigado No cordão umbilical Tanto carinho, quanta atenção Colo quentinho, há que tempo bom De um bico ao biquinho, um elo sem fim O cordãozinho da mamãe pra mim O cordãozinho da mamãe pra mim Muito antes de nascer Na barriga da mamãe começava a conviver Com as mais estranhas sensações Vontade de comer de madrugada Marmelada ou camarões Muito antes de nascer Na barriga da mamãe me virava pra escolher A mais confortável posição São nove meses sem se fazer nada Entre água e escuridão Tanto carinho, quanta atenção Colo quentinho, quanta atenção Colo quentinho, há que tempo bom De um bico ao biquinho, um elo sem fim Um cordãozinho da mamãe pra mim 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 Muito antes de nascer Na barriga da mamãe já puçava sem querer O meu pequenino coração Que é sempre o primeiro a ser fumado Nessa linda confusão Muito antes de nascer Na barriga da mamãe já comia pra viver X salada, bala ou bacalhau Vinha tudo pronto e mastigado Tanto carinho, quanta atenção Colo quentinho, há que tempo bom De um bico ao biquinho, um elo sem fim Um cordãozinho da mamãe pra mim Um cordãozinho da mamãe pra mim Muito antes de nascer Na barriga da mamãe começava a conviver Com as mais estranhas sensações Vontade de comer de madrugada Marmelada ou camarões Muito antes de nascer Na barriga da mamãe me virava pra escolher A mais confortável posição São nove meses sem se fazer nada Entre água e escuridão Tanto carinho, quanta atenção Colo quentinho, há que tempo bom De um bico ao biquinho, um elo sem fim Um cordãozinho da mamãe pra mim 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 Um cordãozinho da mamãe pra mim